Oi meus amigos do canal, no vídeo de hoje, vocês irão acompanhar a rotina da Bárbara Evans e seus gêmeos. Bárbara contou aos seus seguidores que comprou uma geladeira para colocar no seu espaço no seu quarto ali, onde ela faz os pequenos trabalhos, dela. E ela contou que, em sua geladeira, não pode faltar a sua cervejinha bem gelada. Bárbara também vai mostrar as modificações de seu corpo após o nascimento dos gêmeos. Bárbara também vai mostrar os pequenos dormindo grudadinhos antes de conferir o vídeo todo. Peço por gentileza que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e deixe seu like. Gente, eu comprei uma geladeira para colocar aqui no meu espaço, sabe? Só que a medida não contava com aquele negocinho ali, mas tá bom. Aí eu vou adaptar, vou pedir para o marceneiro venha aí amanhã, sei lá o que ele vai fazer para socar a geladeira. Mas Bárbara, geladeira em pra quê? Ah, gente, para eu dar uma relaxada, né? Eu trabalho, mas eu também preciso relaxar, né? Cerveja, pra isso. Também botei uns guaraná, uns coca-cola, umas aguinhas. Mas a cerveja minha tá ali, Brasil. Como tá o corpinho? Olha, gente. Tá indo, né? Tô com uma... Não tô com cinta, eu tô usando uma calcinha alta, que é bem apertada. É... Porque a cinta tava me rasgando aqui, ó, Brasil. Aí eu tirei. Ó. A perninha começou a afinar. Quadrilzão ainda bem, zão mesmo. Peitolas. Busanfão. Aqui tem uma gordurinha. Um baconzinho. A barriga diminuiu bastante. Mas tamo aí, devagar e sempre, sem pressa. Eu acho que o que mais demora é esse aqui, né? Mas, ó, tá bom. Hum... Puxa... Hora mesmo que a b Trip industry... Um... Hora mesmo que a b Railroad... Um, batam-puxa... Um... ...